Toma, vai, na vinha, chega de caixa, pé na tua, tua Toma, vai, na vinha, toma, vai, na vinha Dois chão recolando, eu tô água Toma, vai, na vinha, toma, vai, na vinha Toma, vai, na vinha, toma, vai, na vinha Naquele pique, no som, o movimento Bando na ponte, a gente tá sopando Coisa, arrependa, batida, caixando Caralho, ela quebra, tu dobrou pra mim, você é foda Cheira que é nervosa, cheira que é nervosa Ah, tá, 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 tá Cheira que é nervosa, cheira que é nervosa Tá, 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 tá Tanto desce, o doutor é mestre O paredão é mestre O rito tanto desce Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para Então para, não para